Fala amor inscritos e ainda não inscritos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês a atualização do Kiss Café com o anual 6.1. Mas antes, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal, compartilhe se possível e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade para aí. Sem blá blá blá, bora lá! 1, 2, 3, let's go! Para quem ainda não conhece, o Good Lock é um aplicativo que só serve para celulares da Samsung e não é para qualquer modelo. Aqui no canal tem uma playlist chamada Good Lock Fine Lock, onde você vai encontrar vários vídeos. Vídeos ensinando a baixar o Good Lock, o Fine Lock, saber se seu celular é compatível ou não. E vídeo ensinando a baixar e atualizar os módulos e falando de cada módulo. Vou deixar o link da playlist na descrição desse vídeo para vocês. O módulo de hoje é o Kiss Café. O Kiss Café é o módulo responsável por personalizar e criar o teclado. Já tem um vídeo super completo ensinando a criar o próprio teclado e ensinando a personalizar. Eu hoje vou ficar só na parte da personalização, que foi o que atualizou. A versão mais atualizada é a 1.6.01.10. Então, se vocês instalarem essa atualização ou se tiverem comprado um celular novo, como é esse aqui, o A55, vocês vão instalar essa versão. Vocês vão precisar atualizar ou instalar o Theme Park, porque causa dependência. O Kiss Café precisa do Theme Park para funcionar. E essa nova versão precisa da versão atualizada do Theme Park. Senão, você não consegue personalizar. Você só vai conseguir criar o teclado. Então, para personalizar, você vai ativar essa opção, vai clicar nela e vai ativar aqui, caso esteja desativado. Aqui na aba Sound, você vai escolher o som das teclas do seu teclado. Aqui em Effects, você vai escolher os efeitos. São vários tipos de efeitos. Eu não vou passar por cada um com detalhes, porque já tem um vídeo aqui ensinando, como eu disse, e nada mudou. Você vai vir aqui em Colors e vai personalizar o seu teclado. Vamos criar um novo, vamos vir aqui no Mais. E cada círculo desse serve para personalizar uma parte do teclado. Nós vamos começar com essa aqui, que é para escolher o Background do teclado, o fundo do teclado. Você pode adicionar uma imagem da sua galeria ou uma imagem do Theme Park. Eu vou escolher uma imagem da minha galeria. Eu peguei uma imagem com fundo transparente, só para fazer uma coisa diferente. E uma das mudanças nessa atualização é que você não tem mais aqui a opção de estilo de teclas. Aqui no meu S21 FE, eu ainda não atualizei. Ele ainda tem essa opção de estilo de teclas que sumiu na nova versão. Reparem essa daqui, que está bem verdinha, que quando eu mudo aqui, muda ali o estilo da tecla. Fica arredondinho, quadradinho. Essa opção vocês não têm mais com a nova atualização. Para personalizar a imagem que vai subir na hora que você teclar, você vai ver nesse círculo. E agora você não pode mais escolher uma imagem, você só pode escolher uma cor. Eu vou botar aqui uma cor qualquer, ok? Antes você podia escolher uma imagem. Você vem aqui no círculo e tinha a opção de colocar uma imagem. Escolhi uma imagem e quando eu teclar, ela vai subir. Nesse outro círculo, você tem a opção de escolher a cor da letra da tecla que vai subir. Vou deixar aqui um verde, ok? Esse verde mais escurinho. Já nesse círculo, você vai escolher a cor da tecla que você vai pressionar. Quando você estiver digitando, você vai, por exemplo, digitar o G. Você vai clicar no G, vai subir a cor verde com o G nesse verde mais escuro. Embaixo, na própria tecla, vai ficar essa outra cor que a gente vai escolher agora. Vou escolher um azulzinho. Mesma coisa. Antes você tinha a opção de escolher imagem ou cor. Agora só cor. Nesse círculo, você vai escolher a cor da escrita das teclas diferenciadas. Que já tem um vídeo aqui também no canal ensinando a diferenciar as teclas. Então, vou clicar aqui e vou escolher uma cor. Eu vou deixar preta mesmo, tá? E nesse círculo, você vai escolher o fundo dessas teclas diferenciadas. Agora, você também só pode escolher uma cor. Antes, você tinha a opção de cor e imagem. Nesse círculo, você vai escolher a cor da letra das outras teclas. Eu acho que eu vou deixar preta mesmo, mas se você quiser, você pode escolher outra cor. E nesse círculo, você vai escolher a cor do fundo das teclas. Das outras teclas que não são as diferenciadas. Agora, você também só tem a opção de colocar uma cor. Não tem mais a opção de colocar a imagem. Eu vou colocar aqui uma cor bem clarinha. Mais clarinha, para a gente diferenciar. Um pouquinho transparente. Como eu disse, antigamente, você tinha a opção de colocar imagem ou cor. Nesse círculo, você vai escolher a cor desses ícones aqui da barrinha. Eu vou escolher aqui um branco. Ok. E nesse círculo, você vai escolher a cor do fundo da barra. Reparem que você pode escolher uma cor aqui do espectro, mas também tem duas setinhas, uma para cada lado. Se você clicar aqui, ele vai te mostrar o background do teclado. A imagem que você escolheu para o fundo do teclado. E aqui, você pode escolher uma cor da imagem. É só você tocar na cor que você quer colocar. Vou colocar essa. E ok. Olha como fica perfeito. Então, é muito fácil você extrair uma cor da imagem de fundo do teclado para combinar aqui na barrinha. Agora, um detalhe. Nós estamos personalizando o teclado para o modo claro. Se você utiliza o modo escuro no seu telefone, você precisa vir aqui no solzinho, clicar, vai aparecer uma lua e você vai personalizar o seu teclado no modo escuro. Se você utiliza os dois, você tem que personalizar no modo claro e no modo escuro, porque senão, quando você trocar, vai dar diferença. Feito isso, você vai vir aqui e vai dar um nome para o seu teclado, vou botar aqui teste 2 e vai dar ok e ele vai salvar. Salvou o teclado para aplicar é só você clicar nele e vir aqui e testar o teclado. Olha que lindo. Ficou perfeito. Esse outro teclado, eu fiz no mesmo estilo, só que na hora de aplicar a cor nessas teclas, eu deixei elas bem transparentes para aparecer o fundo do teclado. E aqui, como eu falei para vocês, essas são as teclas diferenciadas. Elas vão ficar com uma cor e as outras clarinhas. Agora, reparem que, como eu usei uma imagem com fundo transparente, vocês conseguem ver o fundo de onde eu estou digitando. Por exemplo, está aqui, eu vou digitar, vocês conseguem ver o rosinha aqui. Aqui no canal do Telegram, por exemplo, eu vou clicar aqui e vocês vão ver a parte branca aqui embaixo. Então, eu curti essa ideia de deixar com fundo transparente. Bom, sobre não poder mais colocar imagens no fundo das teclas e não poder mudar o estilo. Eu já estou trabalhando nisso e vou trazer um vídeo para vocês, mostrando como voltar a colocar imagens nos fundos das teclas e como mudar também o estilo das teclas. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui, como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!